Felipe tem um ano e meio. Há três semanas, o menino começou a ficar irritado. Nayara pensou que o filho tivesse gripado. Eu resolvi fazer uma lavagem com soro que eu tenho o costume de fazer. Gripe que nada. O menino estava, era com um objeto enfiado no nariz. Foi num domingo que eu fui fazer essa lavagem, fiz três vezes, aí na terceira vez saiu um pedaço grande e grosso de papelão do nariz dele. Na semana passada, a gente mostrou o drama do Miguel Henrique. O menino de dois anos e meio estava há três dias com um objeto enfiado no nariz. A mãe peregrinou por vários hospitais públicos em busca de atendimento, mas não conseguia. Toda vez que a gente vem, a gente tem que voltar para casa. O problema do menino só foi resolvido depois que uma médica se voluntariou a atender a criança. Miguel foi levado para uma clínica particular e lá a médica tirou um pedaço de espuma do nariz do menino. A história teve final feliz, mas o corpo de bombeiros lembra que esse tipo de acidente doméstico é bastante comum com crianças e bebês. E se não for resolvido rapidamente, pode até ser fatal. A criança, nos primeiros anos de vida, ela tem uma característica de levar tudo à boca, de levar tudo para o rosto, de experimentar, de cheirar. E isso acaba sendo um perigo muito grande. Ele lembra que, na maioria dos casos, é importante procurar um médico para fazer a retirada do objeto. Então é importante que os pais, verificando isso, procurem imediatamente um otorrino. Caso não consiga, que leve em um hospital onde tenha emergência para que seja retirado esse material. No caso do Felipe, a mãe conta que, depois do susto, a atenção com a criança foi redobrada. Agora é ficar de olho o tempo inteiro. Igual ele tem muito livro, aí eu falei para ele ficar de olho, se morder, se engolir alguma coisa. Não pode desgrudar o olho nessa idade. Tchau. Obrigado.